Ó, dica da segundona. Estamos chegando perto daquela parte que o Piapara gosta de mostrar, que é o túnel que vai para o Náutico Planura. E a dica da segundona é um bate-papo, é pescaria, lógico, nós vamos mostrar uns peixinhos. Renan, tá aí, ó. Ei, Renanzão, velho de guerra. A gente vai mostrar uns peixinhos, é lógico, mas a dica toda é pescaria no Náutico no mês de dezembro, janeiro, novembro, entrada de verão, tempos sempre encarrancudos, né, vão aparecer, se Deus quiser, que isso é sinal de chuva. E o que que a gente dá um grande alerta? Muita gente foi lá e me falou, Piapara, alerta o pessoal, o pessoal te assiste muito, dá um alerta aí. Nesse mês, nesse mês de novembro, que passou aí, que tá passando, né, gente, nós tivemos mais de cinco casos, cinco casos de aperto. Não aconteceu nada, não morreu ninguém, mas tivemos afundamento de canoa, perdeu, a pessoa perdeu no meio da chuva, foi parar em outro lugar, mas teve mais de cinco casos desses ocorridos no mês de novembro. Qual que é a prevenção, Piapara? Prevenção que a gente fala. Vem pro Náutico, faz a sua pescaria de curvina no Sapucaí, na parte da manhã, que é a hora que não tem menos vento, né, geralmente tá sendo de menos vento, e volte antes do meio-dia atravessando aquela parte do buraco quente. Ah, Piapara, eu não sei o que que é buraco quente. Tá, vamos lá na loja que a gente informa. Mas pra quem tá acostumado com isso, gente, um grande toque. Eu tô saindo bem cedinho, nós vamos direto pro Sapucaí. Se a gente pegar as curvinas até nove, nove e meia, nós vamos voltar pro Rio Grande, já perto do Náutico, onde a gente vai fazer pescaria de Tucunaré. O grande toque da dica da Segundona. Não bobeie com o tempo, não bobeie com o vento. Chuva não faz mal, vento faz mal. Da Marola, o Náutico tem essa característica de ter ondas altas. Então, gente, vamos nos prevenir. O papo hoje é um pouco mais longo, mas é de prevenção, né? Então, perdão, pescaria na parte da manhã, Sapucaí. Peguei minhas curvinas, tô com o meu guia de pesca. Vamos mais pra perto do Náutico pra gente não passar perto. Por quê? Verão é assim, chuvas de verão, chuvas espaças, né? O tempo se revolta de uma hora pra outra e geralmente é na parte da tarde. Bora lá pra esse paraíso? Ó, o túnel do Piapara. Vamos lá, Renan? Bora lá. Vamos pegar os gigantinhos, gigantinhos? Opa. Opa. Valeu, galera. T gentelizades, caírai, outcomes pra galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, vocês viram o desembarque aí Vamos pegar só mais um depoimento De um guia de pesca experiente Aqui no Náutico, tá? A respeito sobre ventos Pescaria Bom dia, Atos Apresentar pra vocês aí Todo mundo conhece O Atos é piloteiro já renomado aqui na Planura Conhece muito do Náutico Planura Conhece da pesca de Tucunares, Curvinas Pescaria no Náutico Tô fazendo um resumo pro pessoal, Atos Quem tiver de pescar no sapo cair Até meio dia nesses dias, né? E voltar pra dentro do Rio Grande Perto do Náutico Porque todo dia à tarde tá ventando Todo dia, todo dia Principalmente Viu a água arrepiando na par da tarde Começou a ventar um pouco Não espera Nós tivemos cinco ocorrências Mais ou menos esse mês Com pessoas que É... não é... Eles achavam que ia dar tempo E achavam que ia passar E teve problema, né Atos? Com certeza Não adianta Não adianta insistir Vem embora Pesca mais perto Se for o caso Pode ser que venha E pode ser que não venha Tempestade Não vale a pena pagar pra ver Tá vendo? Natureza não se brinca Vai sair Sai cedinho Faz sua pescaria de curvina Rapidinho Fala com o seu guia de pesca Vamos voltar mais pra perto do Náutico Que nós já estamos Tranquilos Vamos pescar o seu Tucunaré lá Obrigado, viu Atos? Boa pescaria e bom serviço Nós vamos pra batalha, né Renan? Bora lá Ó, o Renan trabalhando O primeiro peixinho aí, né Renan? A senhora curvina E parece que é boazinha, né? Vamos ver, ó Cuidado com o pau Traz mais na bruta Que tem mexilhão aí, ó Traz mais na bruta, senhor Aí, bonitinha Ó aí Mais uma curvininha aí Com o Renan aí Peraí, mostra ela aqui Pra nós de lado aí Gente, nesse programa Da Dica da Segundona A gente vai falar Sobre a pescaria no Náutico Planura E como se realizar ela Com segurança, né? E um peixinho atrás do outro Pra vocês aí Valeu, galera! Beleza Ó Apareceu mais uma aqui, ó Senhora curvina Dica da Segundona A gente falou Que a gente ia dar um toque Sobre a navegação Aqui no Náutico E como funciona as pescarias E ia mostrar um peixinho Dica e pescaria Tudo a ver Vem cedinha aí, ó Senhora curvinas Valeu, galera! Tem que ser pra almoçar aqui Já tá sem Ó, o Renan com mais uma aí, ó Valeu, galera! Ó, tá indo mais uma Mais a falta aí Ó, tá bonitinha Valeu, galera! Vamos mostrar curvinas De tamanho médio também Valeu, galera! Ó, o Renan com mais uma Uma curvininha aí, ó Repai Bucutu Jogou dentro d'água Pescaria no Sapucaí Como a gente falou Tem que ter a precaução Com o tempo Mas muito peixe Valeu, galera! Ó! De duas! De penca! Aí pra vocês verem Com cuidado Com cuidado pra fazer Essa pescaria aqui no Sapucaí Vocês vão se divertir muito, ó Vem peixe até de penca Valeu, galera! Com essa aqui A gente pode falar A foto A foto Ó, o Renan com mais uma curvininha aí Valeu, galera! Diversão garantida Esse carinha no Sapucaí Valeu, galera! Valeu, galera! Ó! Mais uma! Valeu, galera! É diversão garantida Pescaria Que a gente fala, né? Pode ser feita aí Até por volta de 11 horas Meio-dia Depois procurar Ir pra perto do Náutico Valeu, galera! Guantona, ó! Aí! Tamanho! Valeu, galera! Com essa aqui A gente pode falar A... Ó! Ó! Tá! Como a gente gosta de falar É diversão garantida Pesca no Náutico Planura Peixe que pode ser pescado Durante o período Da Piracema E levado pro consumo Normalmente E Uma descontração E escutar os avisos aí Do Piapara Também faz parte Dessa pescaria aqui Bem cedinho aí Quem acompanha no YouTube Vai ter todas as dicas Valeu, galera! Aí, levanta Ó! Vai dar mais uma curvininha aí Valeu, galera! Uh! Mas estão Tá de tamanho Legal Não tá muito Periquinho Ó! Valeu, galera! Peixinho butuca A todo momento Um abraço Um abraço Pro nosso amigo Frangão Que tá aí, ó No cruzeiro Sempre acompanha Nós Mandou mensagem Lá do cruzeiro Que tava acompanhando A gente Frangão Aquele abraço Frangão de Barretos Tá no cruzeiro Aí, hein? Passeando Valeu, galera! Mais uma Valeu, galera! Valeu, galera! Mais uma Valeu, galera! As curvinas não param Não param Não param Peixe ótimo na culinária também Valeu, galera! Olha que vem uma gigantinha aí, eu acho Olha o tamanho da gigantinha Olha o tamanho da gigantinha Esse peixe é muito presente nas pescarias de Corvina também Olha o tamanho dessa piranha Essa altura vem cedo Tem piranha Ó Tem piranha Tem piranha Mas tem Corvina lá Correndo lá, ó Aí! Valeu, galera! Ficou isso? Ó Essa era a Corvininha aqui Ó Na Arena Artificial de Superfície agora, ó Joel Bonitão, Joel? Ô Rafael! Ô Escapulil! Gigantão! Agora Ajeitou O sistema De pescar Sentadinha E uma Atrás da outra Diversão garantida Valeu, galera! E nós Tava mostrando Nosso amigo Lá Foi colocar A A Tucunaré Pra dentro do barco E deu peixe Bom É na água Pro Piafara Escapuleu Valeu, galera! É muito peixe Essa planoura É uma Curvininha Atrás da outra Ó Aqui Tá embaçado Valeu, galera! Galera É uma curvininha É uma curvininha Atrás da outra Valeu, galera! Mais uma boazinha aí Mais uma boazinha Valeu, galera! Mais um peixe, né, Renan? Foram vários, não foi? Não foi? Bastante peixe Bastante peixe Que dá pra gente comer Alimentar Divertimos bastante, né? Batemos papo E olha que hora que é, ó São 10 e 8 da manhã A gente vai fazer a nossa travessia Porque o nosso intuito é esse, ó Tempo carrancudo de um lado Aberto do outro Vamos fazer a travessia, né, Renan? Isso aí Pra gente atravessar com segurança Sem pescar os tucunarese lá perto Não é isso? Tá certo Valeu, galera! Ó a bola extra Ó o bônus Bônus! Aí, pia, para Bônus de curvinha É porque a gente tá indo Aí eu falei Renan Não resisti São 10 horas ainda Vamos dar uma passadinha ali Num pontinho meu Que ali não falha Valeu, galera! Menos de 10 horas Ó, não São 10 horas da manhã E já pegamos bastante peixe Valeu, galera! Ó, Renan Com a gigantinha lá Aí! Ó! Que maravilha! Não resistimos E fomos pescar mais uma vez curvinhas Elas não param Não param Não param Com essa aqui pode falar como? A foto! A foto! Aí! Valeu, galera! Ó, Renan Com mais lá que você disse Tem mais uma aí com o Renan Valeu, galera! Ó, Renan aí, ó Com mais um dublê Ó, que maravilha! Se essa pescaria não é super farta Olha aí, Renan Mais dois peixes Capturados pelo Renan Com essa aí pode falar? A foto! A foto! É peixe demais Não para, não para, não para Isso aí, Renan Valeu, galera! E o Sabe Cair Dica da Segundona Dica da Segundona Falamos sobre os perigos enfrentados, né? É... Quando a gente está aqui no Náutico Planura Isso não é coisa para o pessoal se assustar É só para se precaver e tomar bastante cuidado Nós estamos num local aqui, ó Se vocês verem Vocês não conseguem ver a margem, né? É... De um lado ao outro Quase chama-se um ponto infinito, né? De uma margem ao outro é muito largo, né? Não é infinito, é lógico, né? Tudo tem... Mas é muito largo Esse local aqui chama-se Buraco Quente Este é um dos mais temidos, né? Por quê? Porque ele é largo e fundo Aqui ele apresenta 19 metros, ó Onde que a gente está aqui? 19 metros São 11h38, eu e o Renan ainda Deu uma enroladinha, né? Nas curvinas Não conseguiu o vício, né? Estava pegando demais E a gente sempre quer estar pegando, né? E aí a gente acabou ficando até um pouquinho mais tarde Mas estamos atravessando o Buraco Quente Com plena tranquilidade, né, Renan? Sem passar nenhum medo Por quê? Por causa do horário que a gente explicou para vocês, né? E vamos pescar à frente aí no Rio Grande, Tucunares Nós aqui estamos a 12 minutos de motor 50 do Náutico Esse local aqui E vamos pescar aí em torno de 5, 6 minutos Porque qualquer problema a gente está dentro do Náutico, né? Isso aí Bora lá? Vira aí Buraco Quente Sua atenção com ele Quem está saindo do Sapucaí Se tiver onda Encoste Não enfrente E se puder fazer igual a gente está fazendo Fazer uma pescaria mais rápida Lá Pegar bastante curvinas E depois vir cá para perto do Náutico Bater o Tucunaré Valeu, galera Bora lá? Vamos ver se a gente pega o gigantão Falamos que ia buscando Os Tucunarés Mas parece uma piranha É uma piranha giganta Uma piranha giganta Olha o tamanho dessa piranha Rapaz É o cardume que passou aí, Renato Cardume de piranha Que peixe bom É na água Será que é outra piranha? Eu acho que é Ou é um Tucunaré É um Tucunaré Dica da Segundona Você podia pegar a câmera para mostrar Ainda solta essa bola Isso Agradeceu o piloteiro lá Falou para a gente Onde que a gente ia encontrar Esse peixe Olha ele Chegando aí Olha Azulzão, hein Aê, piapá E nessa dica Um abraço para o nosso amigo Frangão Que está fazendo um cruzeiro Aí, ó Frangão É Proceto Com o Naré Azul Está aí Valeu, galera Pode, Renan Vamos lá Quem vai aparecer nessa dica Um abraço para o nosso amigo Frangão Que está no cruzeiro Seu Tucunaré Azul É para você, Frangão Valeu, galera Para toda a galera Que curte a gente Peixinho No Náutico Planura Valeu, galera Vamos soltar Que peixe bom É na água Olha a cor desse peixe Olha Olha a cor desse peixe Vai para a água, cara Vai Vai, seu Tucunaré Azul Valeu, galera Vem na artificial Vem com um pedidinho aí Mas está valendo É Tucunaré Ó A outra lá Mas numa Deu duas ações Em pouco tempo, né, Renan? Menos de cinco minutos Aí Tira para nós aí Para alguns peixes Quer diversão melhor do que essa? E soltar um peixinho desse aí Peixe bom? Na água Ó, dica da segundona Vem o Passa Renan Trabalhando um peixinho aí É um senhor Tucunaré Tem noventa e cinco Para você Vai para lá Ô, azulão bonito É o que ele queria pegar Parabéns, Renan Eu falei que era em frente Aonde, Renan? A torre Olha lá A torre, ó Eu falo com ele Hã? Essa experiência Falei Opa Tem outro pego aqui Outro pego Outro Tucunaré pego aqui Vamos ver o do Renan Vê se o meu é O é piranha Eu vou ir tirar para você, tá? O meu é Tucunaré também Passa por Estamos com dois peixes engatados aí O meu é pequeno, viu? Mas o meu é Tucunaré também O seu é um azulão bonito Eu vou tirar para você, viu? Olha o meu é Olha lá o que que é Olha o meu Olha o prato que é, ó Olha o prato O meu é o prato Segura o seu aí Não folga ali Ó, peixe bom na água Vou ir tirar para você Ó, o Renan chegando O peixe dele que lindo, ó Levanta, levanta Aê, Renan Tá na sua conta Nessa dica O Passa Renan vai realizar O sonho de hoje, né? O sonho ele já pegou vários Mas hoje ele queria pegar um azulão desse E foi realizado, né, Passa Renan? Ó, de frente onde o pai falou Eu falei que ele ia pegar em frente à torre? Pegou em frente à torre Valeu, galera Parabéns, ó Pescaria pertinho do Náutico Fizemos a pescaria de manhã cedo de Curvinas E viemos para ficar perto do Náutico Para não ter perigo Valeu, galera Vamos, Renan, para a soltura? Bonitão, hein? Com esse aqui você fala como? A fota A fota Aê Bora pra água Peraí Vem pra cá Calma Virei ele de lado Do jeito é isso Aê Vou pegar os seus dois aqui Peraí, só um minutinho Aê Vamos lá Vou soltar, Renan Peixe bom? É na água Bora, seu azulão Vai pro seu habitat Ó Aê Toca aqui, Renan Pescaria top demais Valeu, galera Bonitinho Bonitinho Dois 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 peixes numa isca artificial Vamos trabalhar esse peixe Não folga, não Dois peixes no artificial Arreda, arreda um pouquinho mais pra trás Aê Renan Trouxe você no paraíso Pai, que tanho de peixe atrás Não, tira pra dentro aqui Renan, conhece aqui Como é que pode falar? A foto Se vocês pensam que é brincadeira essa planura abençoada Dois tucunarés numa isca só Na imã cabeça vermelha Pescaria top das galáxias Pescaria top das galáxias, né Renan? Top de galáxias Olha aí Valeu Galera Peixinho vai ser solto Ó Fazendo a soltura de um dublê De tucunaré Pego aqui no náutico planura E peixe bom? Água Aê Vai pra água Seus dois caras Valeu galera Ó Virou um tiro O outro também Valeu galera Um dublê de tucunaré Agora Na natural Eu e o passa Renan Uh Meu Chegando aí Será que tem peixe nessa planura abençoada? Ó o meu aí Faz o seu aí Renan Ó Maravilha hein Que pescaria topzera Pode até encerrar com essa aqui né Bateria da câmera tá acabando de tanto É piranha É piranha? Nossa Mas é um dublê né Não deixa de ser um dublê Aqui Pescaria farta Cheia de peixe É assim mesmo Vocês vão ver nessa dica Valeu galera Felicidade é muito peixe Valeu galera É pretinho Peixe bom É na água um Vambora seu tucunarézinho Peixe bom É na água dois Vambora Vambora Aí Valeu galera Toca aqui Passa Renan Aê Uh Vem um tucunarézinho aí Na artificial Com piapara Rei do rio É Muito peixe Viu gente Muito peixe mesmo Uh Ó Ó Ó Rei do rio Com esse aqui eu posso falar A Fota Valeu galera Nessa dica Essa dica vamos ter capturas incríveis Bonitinha 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 Isca imã Então aí ó Vocês deram preferência Para iscas brancas de cabeça vermelha hoje Não foi? Foi Na Rei do rio Gente a gente tem que falar que o peixe preferiu iscas de corpo branco e cabeça vermelha O Renan fez várias capturas com ela Valeu galera Vamos soltar? Soltar e ir embora agora né Porque toda hora nós falamos que vai embora É o caso de vocês também A gente sabe né É o vício Mas a mãe natureza está dando um recadinho ali E peixe bom? É Bonito Renan Na água Aê Valeu galera Valeu Renan